Olá, galera! Aqui é a Rio e vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo, com super atualização da professora malvada no capítulo Fun in the Sun. Galera, comenta aí se já atualizou pra vocês. Quem não atualizou deve estar nervoso aí esperando a atualização, né? Eu acho que o game da professora malvada é um dos únicos, dois malvados em geral, que não atualiza de uma vez pra todo mundo, né? Parece que vai atualizando aos poucos, galera. E dessa vez, como da última vez, atualizou primeiro pro iPhone, pelo menos o meu não atualizou. Eu tenho um S10, não atualizou pra mim, é Android. E atualizou no iPhone da Bruna, que é minha melhor amiga, como vocês sabem. E ela tá me emprestando como uma boa amiga o iPhone dela aqui, pra eu poder jogar pra vocês. Beleza, belezinha? Gente, eu quero saber. Tô fazendo essa pesquisa pra saber pra quem atualizou, qual o telefone de vocês. E eu vim hoje. Mas, Renatinha, você já jogou? Não, eu não joguei sem as câmeras. Hoje eu vim pro desafio difícil, meu povo. Sem as câmeras, é isso mesmo. A gente já fez sem as câmeras no nosso Panamai, que era uma vez um mímico. E agora a gente vai fazer sem as câmeras no Puppet Dance, que é a dança das marionetes. Muito top, galera. Eu vou deixando de palavra secreta a dança, tá? As primeiras pessoas a comentarem dança vão ganhar um coração. Mas tem que deixar também o likezão. Afinal, faz de tudo pra ser a primeira aqui pra trazer as atualizações pra vocês, beleza? Deixa o like. Deixa agora, galera. Se não, vocês vão esquecer de deixar no final. Deixa o like, então. Bora pro gamer! Bora lá, galera. Ó, os grandes planos da professora malvada de transformar as crianças em marionete estão prestes a ter uma virada. Vamos ver? Ó o Francis fazendo marionete. Ó lá, com as mãozinhas. E olha quem ele tá usando, gente. O Toquinha. Cadê o narigão pra salvar o Toquinha, gente? O Toquinha parece que ele tá hipnotizado. E a véia tá rindo muito, batendo palma, galera. Olha lá. Essa véia é muito maquiavelha. Muito maquiavelha, não. A velha é maquiavélica. Ó, meu Deus. Gente, já vou tirar a câmera aqui da última vez. Eu esqueci, né? Acha alguma coisa pra hipnotizar a véia. Vamos lá. Galera, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É vir aqui, ó, no depósito. Como sempre, né? Primeira coisa que todo mundo tem que fazer aqui no jogo da véia é vir no depósito. Porque, ó, sempre tem alguma coisa, né? E quando não tem, tem as ferramentas que ajudam a gente a abrir a porta da casa da véia, beleza? Então, a gente tem uma cola aqui, porque, pelo visto, não vai adiantar a cola normal que a gente acha pelo game, né, galera? Temos uns alicates e eu não lembro onde a gente tem que achar as coisas e o que precisa fazer. Tá só escrito aqui, ó. Acha alguma coisa pra hipnotizar a Misty. Então, vamos ver. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é ver se ela tá aqui por cima, né? Pra gente não se lascar. Parece que não, ela deve tá lá embaixo. Deixa eu ver se ela tá... Ó, ó ela lá, galera. Ih, como é que ela me viu? Ah, tá lascada. Que mentira do caramba. Ai, tô presa. Eu sempre fico presa aqui na da Bruna, galera. Não sei por que dá um bug, eu fico presa. Eu vi alguma coisa ali, hein? Eu vi alguma coisa ali. Mas eu tô com medo. Eu tô com muito medo, então eu vou sair andando. Porque eu quero ver onde a véia tá. Vamos ver aqui se a gente consegue ver ela daqui, galera. Ela tá lá, ó. Eu vi ela passando lá. Olha lá ela, ó. Olha lá ela. Vamos ver onde ela vai entrar. Gente, como ela tá entrando ali naquele canto, eu vou vir pra cá pra fugir dela e ver se a gente acha alguma coisa por aqui. Eu lembro que a gente precisa das madeiras, né, galera? Pra fazer a marionete. E eu acho que a gente precisa também hipnotizar ela. Ô meu Deus, mas eu tô com medo de dar de cara com a véia. Ah! 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 Eu sabia! Eu sabia, eu sabia. Tá lascado... Tá sab... Ah! Tá lascado! Me pegue, véia, por favor. Gente, eu vou vir agora aqui tudo pro canto. Tem alguma coisa aqui. É o explosivo. Ai, Renatinha. Gente, quem já viu que esse explosivo você joga no chão? Vou jogar aqui pra vocês verem. Ele explode mesmo, né? Acho que a maioria das pessoas já sabem isso, ó. Olha lá. Vamos lá. Só que não, não dá pra tacar na véia. Até dá, mas não acontece nada. Ué? Ai, eu tô aqui, beleza. Eu vou devagarzinho, galera, que eu não sei onde ela tá agora. Que isso? Bom. Ela deve tá dançando, porque tá dando a música. Ai, gente! Gente, eu esqueci de tirar o som. O som dá pra... Gente, saber quando ela tá vindo. Gente, eu não tirei o som no último. Tirei o som agora, tá, galera? Tirei o som agora. Gente, no Don Soponamai, eu não tirei o som. Galera, agora que eu me liguei nisso. Mas beleza, tirei o som agora, então tá valendo. Peguei aqui a madeira. Tinha mais alguma madeira, galera? Não. Eu vou jogar fora o martelo e o lockpick, porque eu acho que a gente vai precisar de... A gente vai precisar de espaço. Tá. Gente, que mole que eu dei. Agora que eu me liguei quando tava tocando a música, eu falei... Ah, então ela tá dançando na sala de música. A gente tem que fazer sem o som, né? Senão dá pra saber quando ela tá vindo, por causa da música. Aí aqui a gente tem o CD, ó, galera. Da Hipnose, como vocês podem ver. E o de Trance, que é um ritmo, né, musical. Eu vou pegar o da Hipnose. Gente, mas algo me diz que tinha mais alguma coisa pra pegar. Eu não lembro o que que era. E agora, galera? Se ela tá... Meu Deus do céu. Será que ela tá na sala de música ainda? Acho que não, né? Já deve ter saído de lá. Agora, eu acho que ela não tá mais aqui em cima. Vamos ver se ela tá lá embaixo. Ah, como é que ela me vê dali, galera? Isso é o cúmulo da Robice. É muito roubo. Como é que ela tá me vendo ali? Ainda tô correndo, caramba. Como é que eu ainda tô correndo? Ô, meu Deus do céu. A véia tá me seguindo muito. Que isso, povo? Que eu já entrei em vários lugares. Eu vou ter que pular a janela, galera. Ai, ai. Vai me pegar. Ah, vai. Ah, pulei. Eita, lasqueira, lascado. Que que é isso? A minha energia tá muito ruim. Deixa eu ver se a Bruna tem uma graninha. Vamos ver. Tem. Acho que pelas seis vezes que eu joguei, eu ganhei umas moedinhas. E agora que a janela tá trancada, deixa eu ver se eu consigo entrar por aqui. Gente, tá lascada, hein? Vou falar pra vocês. A véia me perseguiu muito. Tá, entrei por aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui embaixo. Só pra gente não se lascar, né, galera? Minha nossa senhora. A véia tá quieta nesse, hein? Eu vou pelo cantinho, ó. Pra gente não ter erro de dar de cara com a véia. Deixa eu só ver se ela não tá aqui. Eu tô com medo. Ela tá seguindo a gente demais, hein? Nada de véia por aqui. Ai, minha nossa senhora. Eu tô com medo. Eu vou por aqui por dentro. Que aí aqui dá pra eu ver se ela tá na sala, né? Vamos lá. Vamos ver por aqui. Eu acho que por aqui. Ah, galera. Eu já falei isso em alguns games. Eu vou até dar uma... Vou fazer um game de dicas novas da professora malvada. Porque agora mudou, né? Quando a gente toca a campainha, ela vem atender. E buga aqui, galera. E buga. E alguém me falou também que quando a gente toca o gongo, ela também desce. Mas beleza. Vamos ver isso depois. Quem quer aí um vídeo de dicas, né? Novas dicas na professora malvada. Tem novas dicas agora. Galera, eu vou só analisar pra ver se ela não tá por aqui. Pra nada dar errado. Eu acho que ela não tá. Ah, então eu vou colocar as coisas aqui, beleza? Ó. Isso é... Eu demorei muito pra descobrir isso, galera. Tem que pôr aqui. Como é que é descobrir isso? Sem as dicas, né? Sem a diquinha que a gente pega aqui, ó. Sem essa dica aqui, ó. Não tem como, né? Não tem como. Beleza. Aí a gente passa a cola. Ó. E aí... Try to make pup tier. Então tente fazer uma marionete, né? E agora a gente põe esse. Ai, eu esqueci de pegar o... Por isso que tava faltando alguma coisa. Lasqueira. Eu esqueci de pegar a cordinha. Ai, só espero não dar de cara com a véia, galera. Eu não lembro qual salinha do canto era. Mas eu acho que é essa, né? Não. É na outra, eu acho. Ô, meu Deus do céu. Eu não posso dar de cara com a véia nesse momento. Tá faltando um pedaço da marionete. Ô, meu Nossa Senhora. Eu não peguei. Ué? Ai, eu devo ter deixado cair em algum canto. Ah, não. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Eu deixei cair mesmo. Quando eu peguei alguma coisa, eu deixei cair. Bom, vou aqui por fora. Só ver se ela não tá aqui embaixo. Parece que não. Parece que não. Vamos lá. Vamos seguir. Ver se ela não tá por aqui. Também parece que não. E agora eu voltei aqui com a cordinha pra marionete. Beleza. Agora foi. E agora o CD, que tem que ser o de hipnose. Se não dá um final alternativo que eu já mostrei aí. Que é muito maneiro também, galera. Então, tô correndo aqui. E vamos ver se agora vai, gente. Ô, eu fiz tudo lascado, hein? O Ons Pondamai, meu, eu fiz com música. Esse daqui eu comecei com música também. Mas tá valendo, né, galera? Tá valendo. Vamos ver. Vamos ver se agora vai, meu povo. Tá difícil, hein? Tá difícil sem as câmeras. Ainda mais eu que sou esquecida. Esqueci de pegar a cordinha. Opa. Olha lá. É engraçado que a gente põe a cordinha lá na sala de TV. E ela vira marionete na sala grande, galera. Não é muito louco? Olha lá, ó. Olha lá. Ai, meu Deus do céu. Tá igual uma malucona. Olha que engraçado, galera. Conseguimos, gente. Vamos comemorar. É a dança da galinha. Pó, 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 pó. Eu trolei sua marionotinha. Eita, pó, 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 pó. E você ficou maluquinha. Pó, 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 pó. Galera, conseguimos. Deixa aí a palavra secreta que eu deixei lá no início. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.